Já pintou aqui a hashtag no Twitter, você está comentando enquanto assiste ao jornal e a gente mostra aqui ao vivo. Oi Silvia, tudo bem? Obrigada pela audiência. Ela está dias sem luz nessa madrugada e também em parte da manhã e agora ainda tem um trânsito lento por ali, se você puder evitar melhor. Ângela, que bom ver tudo se restabelecer. Ainda não voltou, né Ângela? Mas conforme a vacinação vai avançando, a gente percebe que a situação já é melhor. Hashtag EPTV1, Carlos aqui com a gente no Twitter, falando sobre as queimadas complicadas, bem ruins aqui na nossa região por causa disso. Ingrid, está no clima do Bora Pedalar, registro de um passeio longe das queimadas, ainda bem, né Ingrid? Ingrid mandou esse flagrante aqui para a gente. Faltou contar onde foi, onde você estava andando aí de bicicleta. Na próxima você conta para a gente. E o Clovinho.